A protelada! Grava um vídeo aqui! Oi, mãe! Estou aqui! Oi! Eu só sou maravilhosa de liberdade! É verdade! Eu te amo! Eu te amo, minha amiga! Vai rápido! Vai rápido! Uhul! Uhul! Vem seu sangue! Oh! Ul André, salve Zé! Salve Zé, salve Zé! Salve Zé do Juleimã! Salve Zé, salve Zé! Salve Zé, aneur Juleimã! Salve Zé, salve Zé do Juleimã! Tá com muito dedinho! Salve Zé, aneur Juleimã! Salve Zé! Salve Zé! Fica comigo, meu amor. Ela vai ficar bem. Pelo amor de Deus, ela vai ficar bem. Meu amor, meu amor, me escuta. Jen, fica comigo, meu amor. Jen, alguém fala comigo. Ela vai sair dessa? Jen. Distante. Versão brasileira, Beck Studios. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Desenorte. Bite. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.